Eu atravessei o mundo para te encontrar Nas esquinas sombrias o copo vazio Senti o beijo na pele de outro a me olhar E o vazio do meu copo dentro do meu mar Eu atravessei o mundo para te encontrar Nas esquinas sombrias o copo vazio Senti o beijo na pele de outro a me olhar E o vazio do meu copo dentro do meu mar Eu pensei onde eu podia andar, andei Cada ferida demorou cicatrizar Fui seguindo o meu caminho Com aquele vazio a me acompanhar Procurei, no fundo eu sempre acreditei Mesmo nos dias mais difíceis de encarar Agora é página virada o que eu passei Te encontrei, quero aproveitar Eu atravessei o mundo para te encontrar Nas esquinas sombrias o copo vazio Senti o beijo na pele de outro a me olhar E o vazio do meu copo dentro do meu mar Eu nem sei onde eu podia andar, andei Cada ferida demorou cicatrizar Fui seguindo o meu paciente Com aquele vazio a me acompanhar Procurei, no fundo eu sempre acreditei Mesmo nos dias mais difíceis de encarar Agora é página virada, o que eu passei, te encontrei Quero aproveitar Quero aproveitar Quero aproveitar Quero aproveitar Quero aproveitar Quero aproveitar